Olá, eu sou a Carol. Se você ligou aqui nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o Fignar Gotas. Você quer saber se ele é bom, se vale a pena, se funciona, se você vai conseguir restaurar a saúde do seu fígado com ele. Fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te explicar tudo pra você saber se o Fignar Gotas realmente vai servir pra você. Vou fazer, antes de tudo, um alerta importantíssimo, né, que eu já vou deixar aqui no início do vídeo pra evitar que você caia em golpe em cilada. O Fignar Gotas só pode ser comercializado diretamente, né, o original dele, diretamente com o fabricante no site oficial. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também afixado no primeiro comentário, o site oficial do Fignar Gotas, pra que você faça a compra segura, com acesso forte, garantia. Gente, esse link aqui desse site é o mesmo que o meu sobrinho faz a compra todos os meses dele. O médico que passou pra ele esse link, então tenha muita atenção, porque não pode ser vendido em Mercadolivre, LX, americanos.com, nenhum desses lugares. Fique muito atento. Feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou te contar toda a história do João Gabriel. Ele sofreu alguns consecutivos acidentes de moto, é jovem, tem 21 anos, não escuta ninguém. Graças a Deus, né, tá recuperado. Foram acidentes de baixo grau, quebrou mandíbula, ele também quebrou no outro, ele quebrou a clavícula, passou por processos cirúrgicos, né, pra poder se recuperar, tomou muito medicamento, antibiótico. O tempo todo sendo medicado, quando tava se recuperando de um acidente, caía de novo. Graças a Deus, agora não anda mais, né, de moto, né, e tá recuperado. Mas devido a esse uso excessivo de medicamentos, de processos cirúrgicos, o fígado dele, mesmo sendo jovem, ele ficou sobrecarregado, teve gordura no fígado. E aí o médico dele falou, ó, João Gabriel, não vou passar mais medicamento pra você pra tratar o fígado, vou passar o Fignar Gotas. E a gente ficou super surpreso, né, com o resultado do Fignar Gotas, que apesar dele ser jovem, que a gente sabe que jovem tem recuperação muito mais rápida pra tudo, mas ainda assim, ele teve resultados surpreendentes e o médico dele tem recomendado pra todos os outros pacientes o Fignar Gotas. E a gente sabe que a gente precisa tratar o fígado, né, pra que não tenha outros problemas, porque tudo a gente processa, né, medicamento, tudo é processado no fígado. Então a gente precisa cuidar com todo carinho, assim como todo órgão do nosso corpo. Gente, o Fignar Gotas, ele foi projetado pra atingir o fígado, né, tirando, fazendo um detox no fígado de todas as substâncias, toxinas que prejudicam o seu desenvolvimento. É uma consequência dele, um emagrecimento, né, é uma consequência, não é o objetivo final. Também uma melhor função hepática. Os especialistas recomendam um tratamento médio mínimo de 3 a 5 meses com o Fignar Gotas, né, ele é 100% natural, não é milagroso, você precisa ter constância no tratamento, né, tem gente que usa também por prevenção. E a recomendação de uso são de 12 gotas sublinguais. Esse tipo de aplicação é muito poderosa, né, as gotinhas embaixo da língua, porque embaixo da nossa língua é super vascularizada, então faz com que o composto, né, entre na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos de uso e também potencializa a absorção, porque não é um comprimido que você vai ingerir e esperar o processo digestivo, não. Todo composto entra diretamente na corrente sanguínea pela sua língua. O Fignar Gotas, ele é fabricado sob a mais alta qualidade, padrões rigorosos da indústria, possui aprovação da Anvisa e também 90 dias de garantia, que cobre uns 3 meses mínimos, né, de tratamento, pra você solucionar todos os problemas relacionados ao fígado. Faça tratamento conforme recomendado pelos especialistas. Não adianta você comprar um produto maravilhoso, de excelência, que tem feito um sucesso enorme no mercado e usar ele esporadicamente. Não ter uso contínuo dele. Não misture com o líquido pra não diminuir a eficácia do produto. Prioritariamente, faça a ingestão dele diretamente pela sua língua. Lembrando sempre, gente, que cada um tem um metabolismo único. Não vai se comparar com ninguém. Se você quiser conferir depoimentos, clica aqui no site oficial, que lá no site oficial você consegue conferir inúmeros depoimentos das pessoas que fazem uso do Fignar Gotas, né, e tem aproveitado esses inúmeros benefícios. Não vou botar nada aqui por causa dos direitos autorais, mas no site você tem acesso. Se você faz uso do Fignar Gotas e tá assistindo o meu vídeo, deixa aqui pra mim, aqui abaixo, nos comentários, qual tá sendo a sua experiência de uso, seus benefícios, né, encontrados, já fez exames, como é que tá tudo, como é que tá a sua saúde, melhorou a qualidade de vida, é assim que eu espero que fique, né, como a do meu sobrinho, que o médico tá super surpreso e que o médico tá surpreendido com os resultados e tá, inclusive, recomendando pra outros pacientes. Só fica atenção na compra, né, pra você não ingerir nada falsificado e prejudicar a sua saúde. Eu espero ter te ajudado com as informações, que você tenha mais saúde, qualidade de vida. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!